Música Então, nós estamos aqui no leilão, no favorito leilões aqui em Curitiba E eu vou ver algumas motos sinistradas, no caso tem essa Harley Davidson Aqui, essa Harley Davidson, deixa eu ver os detalhes dela Ela é uma Harley Davidson FLSTF, né, em 2003, 2014 Ela foi sinistrada, deixa eu ver se eu acho o motivo aqui Despesa, colocação, preparação, tal, 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 tal Sinistro, sem servir de transferência Então, provavelmente, ela foi furtada, né, roubada ali E depois recuperada Então, você pode ver que ela está ali, mais ou menos, em ótimas condições Deixa eu ver aqui, né, alguns detalhes dela Ela não tem nada para fazer Ela está muito bem aqui, né, essa Harley Davidson Né, ela está... Tem aqui, né, alguns fios já cortados No caso, esse daqui Mas ela está, né, parece que em perfeitas condições Parece que foi isso aí, não foi, não foi queda, né Tá parecendo o mesmo furto, né Vocês podem ver aqui, né A quilometragem eu não consigo ver Vou mostrar para vocês aqui Mas ela está em ótimas condições Deixa eu ver se eu vejo aqui O lote dela, é o 135 Vou ver quanto é que ela está O leilão ainda vai acontecer, né Vamos ver quanto é que está os lances dela O 135 135 Ali, ó, a Harley Davidson Vamos ver quanto ela está Agora Ela está em 14 mil reais Ou seja, o leilão vai acontecer Hoje é terça-feira Às duas e meia da tarde O leilão vai acontecer amanhã Começa às dez Então ela está em 14 mil reais Tá um preço legal ainda Né Foda que essa moto Ela é Ela é As peças dela são muito caras Então você tem que tomar muito cuidado Então, né Tem que conhecer bem Para ver se vale a pena levar Ou não, né Eu já vi uma E depois uma BMW As duas Conversei com um mecânico de confiança Conheci Os valores falaram Os empresários do valor está baixo Não valia a pena, né Levar Porque para consertar ela É muito É muito caro Né Mas vocês podem ver aí Aparece que está em boas condições Né Aqui do lado Nós temos essa Nessa Honda Nessa Sheldon 99 Você vê que essa daqui Já é sinistro De Essa aqui já foi Batida, né O cara passou reto Aí Pelo algum Pelo algum Alguma rótula E ficou sem Sem o eixo da frente Beleza Ela é o lote 180 168 Vamos ver Quanto é que ela vai sair 168 168 Honda Sheldon 600 cilindradas Ela está saindo em 1700 Então assim Ela vale a pena muito Eu acho que ela Já é sucata Deixa eu ver aqui Deixa eu ver É sucata Ou seja Só pode Ela só pode Para desmanche Ela é uma moto Que ela não pode Mais voltar a rodar Não tem direito A documentação Então quem comprar Normalmente tem que ser De um Alguém que tem um desmanche Já cadastrado Pelo Detran Né Então para comprar Só para tirar as peças Dela Né Você vê que ela está Bem feia O acidente foi bem feio Aí Né Tomara que o cara tenha Sobrevivido Mas é isso aí galera Então você vê Moto sinistrada Tem um monte Aqui Eu vou mostrar depois Uma Suzuki ali E uma 300 Para vocês E fique de olho Não deixa de De deixar aquele like E se inscrever no canal Beleza Valeu E até a próxima